Música O veterano Waiquia, com a comunidade Waioli, entrega documento Tática Fundo Valentil para o Mugeon Resistência. O veterano Marçal da Silva, com o código Waiquia, com a comunidade, entrega documento Tática Fundo Valentil para o Mugeon Resistência. Além de entrega documento Tática Fundo Valentil para o Mugeon Resistência. O veterano Waiquia até tem documento Hiragné, assegura também importante a nação Timor-Leste. O documento comandante e chefe das Valentínias é importantíssimo. O documento que é feito comandante e chefe das Valentínias é importante. O documento que é feito comandante, comandante, comandante Fundo Valentil para o Mugeon Resistência. O que é feito comandante? O que é feito comandante? David Alex no logari o Sipina Naruk Nelaran. David Alex no logari o Sipina Naruk Nelaran. David Alex no logari. David Alex no logari o Sipina Naruk Nelaran. David Alex no logari. O presidente, o diretor, o diretor do Museu de Resistência Timor-Leste, António Baptista, que é o veterano de Sira, que é o documento do equipamento valentiliano da entrega ao governo de Rotao e do Museu de Resistência importante da nação Timor-Leste. António Baptista informa durante o Museu de Resistência e, no dia de dia, recolha o documento importante de Sira, no da da unha, preserva o documento histórico que se forza valentil Sira, não é o que o rio na tesouro. L'aberto da Silva, GMN.